Já é sexta-feira e a contagem decrescente para o Natal continua. Às sextas temos aquele episódio constituído por duas partes. A primeira parte é este poema não é meu e a segunda parte é diálogo entre poemas. Na primeira parte eu leio um poema numa poetisa portuguesa. Na segunda parte leio o poema que escrevi baseado no primeiro poema. Para esta semana escolhi o poema Dia de Natal de Luísa Ducla Soares. Luísa Ducla Soares ainda se encontra entre nós. Nasceu em Lisboa no dia 20 de julho de 1939. O poema então começa assim. Hoje é dia de Natal, mas o menino Jesus nem sequer tem uma cama, dorme na palha onde o pôs. Recebi cinco brinquedos, mais o casaco comprido. Pobre menino Jesus, faz anos e está despido. Comi bacalhau e bolos, peru, pinhões e pudim. Só ele não comeu nada do que me deram a mim. Os reis de longe lhe trazem tesouro, incenso e mirra. Se me dessem tais presentes, eu cá fazia uma birra. Às escondidas de todos, vou pegar-lhe pela mão e sentá-lo no meu colo para ver televisão. E esta é a primeira parte do nosso episódio. A segunda parte do episódio, de algo entre poemas, eu escrevi um poema que se intitula O que é o Natal na realidade? Este poema surge na resposta do poema anterior de Luísa Ducla Soares. Por aqui é friado. A minha mãe o presépio não fez. Descontente com a realidade, não reparei nessa nudez. Fui agraciada com muitas mensagens. Os adultos recebem poucos presentes. É a alegria das crianças que nos deixa a todos contentes. Também comi bacalhau com azeite, frutos secos e mousse de chocolate. A mousse da minha mãe, nenhuma outra receita bate. Nos dias que correm, pouco se fala desse menino. Reinam outros valores, mas ainda se ouve tocar o sino. Esse teu gesto é nobre, demonstra caridade. A mim levanta uma questão. O que é o Natal na realidade? E aqui está. Este é o programa de hoje. Na próxima sexta-feira, regresso novamente com este poema não é meu e diálogo entre poemas. Amanhã, sábado, temos como sempre a nossa habitual quadra. Espero que tenham gostado. Então, até o nosso próximo episódio. Despeço-me, como sempre, dizendo adeus.